Feliz sábado a todos vocês, eu louvo a Deus pela nossa vida, por termos a oportunidade de termos entrado nos atos do Senhor através do louvor, eu louvo a Deus pela música dessa igreja, que vocês nunca desanimem, que vocês andem a segunda, terceira e se preciso for a quarta ou a quinta amiga, porque ontem à noite eu falava para um grupo de músicos aqui, que sem a música, nosso sermão fica um pouco triste, aliás bastante triste, mas quando vocês vêm aqui, sejam usados como ministros de música, fazendo gravar no nosso coração essa mensagem tão linda, eu acho que Cleomar já podíamos ir para casa, o que você acha? Já recebemos a mensagem, mas o Senhor tem mais para nós essa manhã, eu louvo a Deus pelos amigos que nós temos, eu louvo a Deus porque amanhã às nove horas da manhã, a minha casa está aberta para virar igreja, amém? Por isso, e lá você vai tomar o delicioso desjejum, somente as mulheres desta vez, eu sei que os homens estão tremendamente arrasados mas fiquem em casa orando pelas mulheres, preparando o almoço para elas, dando uma organizadinha na casa, porque elas chegarão melhor do que saíram, amém? Por isso, quando nós subimos um monte para frequentar o Mananciais no deserto, se preparem mulheres, a vida de vocês vão mudar. Há cinco anos eu tenho em nome de Jesus esse grupo de oração. Ele anda muitas vezes da minha casa para a casa de uma outra amiga de oração, mas não importa onde ele vá, o nome de Jesus tem realizado por nós milagres. E é por isso que nós trouxemos agora aqui para a nossa igreja o projeto de Mananciais no deserto. Ele é o projeto do coração de Deus. Amanhã de manhã nós não vamos levantar cedo para falar da vida dos outros e comer bastante. Nós vamos levantar cedo para subir a montanha. O alimento estará lá para deixar o dia mais gostoso. Mas o alimento espiritual é uma grande surpresa que espera você amanhã de manhã. Eu gostaria que você que é mulher deixasse tudo, tudo para trás amanhã de manhã. Inclusive até a sua família para que você volte para casa melhor. E às nove horas da manhã é em ponto. Você estivesse no portão de casa para ser recebida com abraço, carinho e muito poder de oração. Posso contar com você amanhã cedo? Se você ficou sem as direções, você pode pegar comigo a saída. Quarta-feira à noite eu não pude vir à igreja. Alguns contratempos me prenderam em casa. Eu acabei me atrasando. E eu contava para o grupo de louvor ontem à noite. Qual é a razão, Senhor, de tanto atraso, de tanto problema para conseguir chegar na quarta? Conversava com a Tessy, com a Jane por telefone, combinando detalhes da programação de hoje. E então, já que eu havia perdido totalmente o horário, eu fiz um culto rápido com o Christopher e resolvemos ir ao supermercado para comprar algumas coisas com uma deliciosa sopa para a chegada do grande esposo fazendo uma surpresa à noite. Ali estávamos com o carrinho de compras andando pelo Publix conversando, quando uma voz falou assim em língua portuguesa, você me conhece? Eu lembro de você, uma moça muito bonita, sorridente. Eu olhei para ela e falei, eu lembro do rosto, do cabelo, do sorriso bonito, mas não lembro do seu nome. E ali nós começamos a conversar, ela disse, eu assisti você pegando há muitos anos atrás, quando eu entrei na igreja Adventista. E você não vai acreditar que semana passada estávamos eu e meu futuro esposo andando na 95. E de repente nosso carro perdeu o controle. Nós começamos a girar e girar na pista. E ela olhando para o seu futuro esposo, ela clama o nome de Deus e diz, Senhor, se o senhor quiser, agora é a hora. Mas se o senhor não quiser, não é. Eu gostaria de pedir, Senhor, e clamar o teu nome, salva a nossa vida em nome de Jesus. E quando ela abriu os olhos, segundo ela, o seu futuro esposo é um ótimo motorista. Por isso Deus não teve dificuldade de arrozá-lo para fazer um milagre. Ele segura o volante levemente para um lado e para o outro e o carro para, miraculosamente, saindo de dentro dele um casal que hoje à tarde vão se casar. Eu encontrei a Nina no pampings e eu fiquei pensando que eu podia levar para sábado, porque eu fiz um apê no seu coração. Sábado eu prego numa igreja que eu estou frequentando agora, Nina. E Nina, a gente tem que voltar a estudar a Bíblia juntas, porque você precisa voltar para Jesus. Nós choramos muito juntas, ali na sessão perto dos frios do Pampings. Nos abraçamos, oramos e hoje eu louvo a Deus, porque a Nina está aqui com o seu esposo. Vem aqui. Ela vai casar hoje à tarde e ela ficou dizendo para mim, se a minha igreja tinha um pastor que podia fazer uma bênção, porque eles querem conhecer uma igreja especial para entrar aqui e buscar a bênção do Senhor. E como o casamento não pode ficar sem doce, Nina, a gente trouxe aqui uns docinhos para comemorar esse dia com você. Mas para apresentar você para a nossa igreja, só para você e o seu futuro esposo saberem que vocês agora têm família. Não precisam ficar andando por aí procurando uma igreja. Eu sei que seu esposo já é listão. A paz do meu Senhor sobre sua vida, viu? Você tem uma esposa muito especial. Que Deus abençoe vocês dois. Eu passo as suas mãos aqui o nosso doce, que não é um alimento tão especial, que faz tão bem a saúde, mas que representa aqui hoje o nosso carinho, o nosso doce. Olha para lá para você conhecer a sua nova família. Deus abençoe essa vida. Vocês contando que vamos atrás de Deus, a gente perder a hora, não é por acaso, foi para encontrar essas joias preciosas. Para a gente começar a estudar a Bíblia, para a gente trazer a Nina de volta para o caminho do Senhor e ela tem vontade de vir. O pastor é aquele ali, ó, que eu te falei, simpático, é a esposa dele maravilhosa. Isso é super bem, né? Deus abençoe sua vida, viu? A Nina vai estar amanhã de manhã no café da manhã, do mananciar e no deserto. E agora a gente tem o telefone uma da outra, a gente não se perde mais. A Nina futuramente estará descendo as águas mais mais com a gente aqui, amém por isso? Porque pela fé eu posso visualizar uma história lida de fé na vida desse casal. É isso que Deus tem para mim e para você diariamente. Quando nos dispusemos abrir a Bíblia, estudar a sua palavra, buscar sabedoria nos joelhos e se um dia as nossas veredas estiverem tortas, o Senhor vai endireitá-las para nós, se nós fizermos a nossa parte. Eu louvo a Deus pela sua vida hoje aqui. Acredite, você não está aqui por acaso. Você que me ouve nesta manhã não me ouve por acaso. Você que recebe hoje pela internet esse servom não recebe por acaso. Ele está chegando do coração de Deus para a sua vida. Para que, como disse a Théo, com tanta propriedade e louvor, nós paremos apenas de ouvir as mensagens e coloquemos em práticas na nossa vida para que no meio do acidente, no meio da tortura, no meio da dor, no meio da calamidade, da doença, tenhamos um Deus que pare o nosso carro e diga, tenho planos de vida para você. Quero te ver no céu, por isso venho aqui, você é meu. Eu quero que você abra agora a sua Bíblia, em Isaías capítulo 40, onde amanhã toda falaremos baseado nesse versículo Bíblio. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam do Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Esse é um dos versos preferidos do meu esposo. Tem se tornado o meu na minha vida. E eu sei que é o de muitos de nós que estamos aqui. De pessoas que já passaram por aqui, quem sabe dos nossos melhores amigos. Quem sabe se você tem alguém que você não aprecia muito, pode ser que esse seja o verso preferido dessa pessoa também. E você vê como a Bíblia nos une como um todo, nós podemos amar os mesmos versos e pedir que eles façam diferença na nossa vida. Hoje a Bíblia nos apela para sermos como águia. O sermão de hoje tem como tema águia ou galinha. E você vai ter nesta manhã a oportunidade de escolher se é melhorante a quem você é e você gostaria de mudar, ou se você gostaria de continuar sendo como você é. Nós faremos uma análise hoje, um estudo sobre a vida da águia, da galinha, dentro da palavra de Deus. Mas acredito, Deus quer que a gente seja águia e não é do não galinha. O Senhor colocou esse verso na Bíblia, não foi à toa. Foi porque características da vida da águia, colocadas em nossa vida, nos farão cristãos melhores. Nos farão voar melhor, nos farão nos dar melhores com nossos familiares, os nossos semelhantes amigos e inimigos que às vezes temos sem querer. A águia nesta manhã vai nos ensinar muito, a galinha também. A galinha vai nos ensinar e vai nos mostrar como hoje tem sido muitas vezes a nossa vida. E nesta manhã aí você teremos a oportunidade de escolher como saímos daqui, águia, águia ou galinha. Do alto de um dia no edifício, do 25º andar de um hotel, um homem observava os carros numa grande avenida. Eles iam de um lado para o outro. E lá de cima ele podia observar que num grande engarrafamento à frente, todos os carros que vinham vindo naquele fluxo em direção ao engarrafamento, eles tentavam escolher o seu próprio caminho. E é interessante que lá de cima ele ria e olhava dizendo, ah, se eu pudesse orientar esses motoristas cegos. Eles têm uma visão frontal e pequena de onde eles estão indo, eles não estão vendo à frente.